Inflação cada vez mais alta, taxa de juros também subindo cada vez mais, podendo permanecer elevada por mais tempo que o esperado pelo mercado, inclusive. Será que não tem jeito mesmo? É hora de dar o braço a torcer e partir para a renda fixa sem medo de ser feliz, meus amigos. E digo mais, será que diante desse cenário atual dá para conseguir obter ganhos dignos de renda variável no longo prazo, ficando na segurança da renda fixa? Então, investindo em renda fixa, eu diria que até dá. Mas se vai ser com segurança, aí eu já não garanto. E por falar em segurança, quais seriam os riscos ao se investir em renda fixa? Quais são os melhores investimentos dessa classe de ativos para cada tipo de perfil e objetivos de investidor também? Onde encontrá-los? São excelentes perguntas essas daqui. E eu vou te responder tudo isso agora, Badu Vieira, aqui na área para mais um vídeo do Valor em Ação. Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na mais absoluta e perfeita paz. Espero que sim. Quem já é de casa, deixa o like aqui, sem miséria, que o vídeo de hoje está top. Se você não gostar, também não tem problema, eu devolvo o seu like. Eu só não devolvo com correção, porque a Selic está encarecendo até o preço do like hoje em dia. E quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gostar do nosso conteúdo, sentir que fez sentido e que te ajudou, aí sim, você deixa o like e fica à vontade também para se inscrever neste humilde canal, beleza? Hoje a gente vai de renda fixa aqui, um tema que muitos estavam me pedindo. Será que é hora de se render a renda fixa mesmo? A Bolsa fica nesse vai, não vai aí, nesse sobe, caindo, cai, subindo, sei lá, né? E ainda parece que está dando para conseguir retornos dignos de renda variável no longo prazo, no conforto e segurança que a renda fixa oferece. Primeiramente, a gente precisa entender quais são as formas de se investir na renda fixa, beleza? E como identificar oportunidades que sejam realmente interessantes. Na renda fixa, a gente tem basicamente três formas principais de rentabilidade. Lembrando que todo investimento de renda fixa que você fizer, todo e qualquer um, vai estabelecer uma relação de empréstimo. Você vai estar emprestando o seu dinheiro para alguém que vai te pagar juros por isso, obviamente. E eu recomendo que você sempre empreste para quem você acredita que terá condições de te pagar. A forma como essa taxa de juros será calculada é o que vai determinar justamente qual vai ser a sua remuneração ou rentabilidade. Além disso, esse empréstimo vai ter um prazo de vencimento, que é quando essa grana corrigida por essa taxa vai cair na sua conta e você vai precisar decidir o que você vai fazer com ela. Basicamente, se você vai gastar ou reinvestir esse dinheiro da forma que você achar melhor. As três principais formas de remuneração são Número 1, pós-fixado. Aqui a rentabilidade estará atrelada quase sempre a dois principais indexadores, a famosa taxa Selic ou também ao muito conhecido CDI ou taxa DI, para usar o termo mais correto tecnicamente. É a forma mais segura de se investir em renda fixa e já já eu vou te explicar por quê. No caso dos títulos pós-fixados, você só vai saber a sua rentabilidade, seja ela nominal ou real, no vencimento ou num resgate antecipado, caso seja possível. Porque tudo vai depender da variação desses indexadores no período e nós não conseguimos prever isso com exatidão, apesar de ter gente sempre tentando fazer isso no mercado. A segunda forma de rentabilidade é a indexada inflação, ou conhecida como híbrida também. A remuneração, nesse caso, é calculada com base em um percentual determinado, de forma pré-fixada, mais uma taxa pós-fixada, que é determinada, por sua vez, com base em um indexador de inflação, por isso o nome indexada à inflação. Esse indicador, normalmente, é sempre o IPCA ou o IGPM. Por exemplo, um título pode te oferecer, como remuneração, IPCA mais 6% ao ano. Se você está ligado já, se já pegou que, nesse caso, você já vai saber qual vai ser o seu retorno real com antecedência, ou seja, o seu retorno acima da inflação, isso considerando que você vai carregar o seu título até o vencimento, certo? E esse é o retorno que realmente importa para o bom investidor, quanto que ele está ganhando acima da inflação. E é por isso que, nesse momento, justamente, tem muita gente que está de boa de Bolsa de Valores e está satisfeita com os retornos que a renda fixa vem oferecendo. Então, quero que se entenda assim, se, de acordo com as pretensões do investidor, com o seu planejamento financeiro, seu perfil, receber 7% acima da inflação já é suficiente, e ele está achando isso na renda fixa agora, ele pensa duas vezes antes de se arriscar na Bolsa de Valores. Afinal, é melhor 7% ao ano na mão do que mais do que isso voando. Mas isso é para quem tem esse perfil e pretende carregar o título até o vencimento. O investidor que optar por resgatar, ou, no caso, vender esses títulos de forma antecipada, vai precisar vender pelo preço de mercado, que está sujeito à marcação a mercado. Lembra que eu falei que os títulos pós-fixados são os mais seguros? Pois é, isso acontece porque a parcela da rentabilidade determinada de forma pré-fixada é nula no caso desses títulos, fazendo com que eles praticamente não sofram efeitos da marcação a mercado. Por isso que, nesses investimentos, o dinheiro aparece sempre subindo ali quando a gente olha para a aplicação, como no caso do Tesouro Selic, de CDBs, com liquidez imediata indexados à taxa DI ou CDI, como você preferir. E, caso você não saiba, são as variações que ocorrem na nossa taxa de juros que impactam no preço dos títulos de renda fixa. E quanto maior for a parcela da rentabilidade, que é determinada de forma pré-fixada, maior vai ser a variação no preço dos títulos. É só olhar para os preços dos títulos ao longo do tempo, que você vai perceber, você vai notar, que se ele tem alguma parcela pré-fixada, o preço não sobe o tempo inteiro. Ele pode oscilar e até cair muito em certos períodos, dependendo das expectativas com relação ao cenário macroeconômico. É verdade que, dependendo da variação, o investidor pode até lucrar e muito vendendo esses títulos antes do vencimento também. Lembrando que, nos pós-fixados, praticamente eles não são afetados. Isso nos leva para o terceiro tipo de rentabilidade, que é muitíssimo afetada pela marcação a mercado, inclusive que são os títulos pré-fixados. Nesse caso, a taxa de juros será um percentual 100% fixo, como no caso o tesouro pré-fixado 2026 hoje, que é de 12,66% ao ano. Ou seja, o investidor já sabe antes de investir qual vai ser o seu retorno nominal. O retorno real só vai dar para saber no resgate mesmo. E no caso de venda antecipada desse título, pode esquecer a rentabilidade pré-fixada garantida. Aqui a marcação a mercado é cerrada. Esse é um dos principais riscos dos títulos de renda fixa, inclusive o risco de mercado. Então, mesmo que você acredite que encontrou uma taxa mais do que atraente para investir, se certifique que você vai realmente poder abrir mão desse dinheiro até o vencimento. Nos títulos públicos, por exemplo, o governo garante a recompra caso o investidor opte pela venda antecipada do título. Mas vai ser pelo preço de mercado, como eu falei. Sem falar do risco de liquidez de muitos títulos privados, também como CDBs e debêntures. Por exemplo, pode ser que você nem consiga vender antecipadamente para o respectivo emissor, ele não recompre. Ou também você não consiga negociar isso no mercado secundário. Ou às vezes você até consegue, mas perdendo muito dinheiro. Por isso, recapitulando aqui, os principais riscos são risco de mercado, risco de liquidez, e tem também o risco do emissor, risco de crédito, que é a chance do emissor não te pagar lá na frente. Tem outro ponto que também pode ser considerado mais um fator de risco também importante e que pouca gente se atenta com ele. Mais para frente, eu te falo exatamente qual que é. Mas o menor risco de crédito é do governo, por isso que ele oferece as menores rentabilidades, mas em compensação, os títulos públicos são os investimentos de renda fixa com maior segurança e liquidez também. Então, se você for comprar um título privado, emitido por um banco, como um CDB, um ALCI, ou emitido por empresas, como as debêntures, não pensa só na rentabilidade maior. Se atente também para os riscos de calote dessa instituição. E para saber qual tipo de título de renda fixa você tem que escolher, além do prazo e do objetivo, o investidor precisa se ligar no cenário macroeconômico também. Entender um pouco, principalmente, se ele não quiser ficar só na segurança dos 100% pós-fixados. Tem que entender um pouquinho sobre ciclos econômicos e ficar por dentro das expectativas que já estão precificadas pelo mercado com relação à Selic e à inflação. Se você acha que a taxa de juros vai subir acima do que já está precificado, talvez seja melhor ficar nos pós-fixados mesmo, acompanhando ali a alta da Selic e sem se preocupar muito com marcação a mercado. Se você é mais experiente, tem um pouquinho mais de conhecimento também, e está vendo que os juros vão cair muito em breve, que talvez antes do que o mercado vem precificando, dá para se arriscar e especular nos títulos públicos e ainda conseguir retornos maiores com a marcação a mercado na venda antecipada, tanto nos títulos pré-fixados como nos indexados à inflação. Mas se você tiver errado também e precisar resgatar isso antes, você pode sair no prejuízo nessas apostas. Mas será que agora realmente é a hora de dar prioridade para a renda fixa? Vamos lá. Primeiro, eu vou te mostrar aqui algumas opções de investimentos que eu encontrei em algumas corretoras de renda fixa nesse momento. Então, o CDB do Banco Master, pagando IPCA mais 7,12%, é com vencimento em 2027, pré-fixado pagando 14,67% ao ano, também em 2027, debênture pagando IPCA mais 8,2% para 2031, CDI mais 6,7% para 2026, Tesouro Direto pagando IPCA mais 5,52% para 2026, 12,66% ao ano também no pré-fixado para 2026 e 12,62% no pré-fixado para 2029, ou seja, pagando menos para um prazo maior. O que significa que o mercado enxerga que no curto e médio prazo, a Selic deve se estabilizar e voltar a cair em algum momento sim, mas isso pode mudar, é claro. E não é que o título pré-fixado também não paga nenhum ganho real, não é que você vai investir desconsiderando a inflação, tem nada a ver. E eu já aproveito para relembrar outro conceito importante, que é o da inflação implícita. Resumidamente, a inflação implícita é expressa pela diferença das rentabilidades esperadas entre os títulos públicos pré-fixados e os títulos públicos de prazos semelhantes indexados ao IPCA, entendeu? Ela é muito utilizada no mercado financeiro como uma expectativa de inflação futura. O que o mercado está esperando? O mercado sempre busca ganho acima da inflação. Então, por isso que ele só aceita comprar o pré-fixado caso ele enxergue que realmente vale a pena de acordo com o que ele está esperando de inflação para o período, levando em conta o que o título está pagando também. Então, períodos de altas nos juros realmente tendem a ser favoráveis para encontrar oportunidades de renda fixa. Isso porque diversos títulos são atrelados a Selic, CDI, IPCA, entre outros. Mas, antes de tudo, é preciso ter em mente que o melhor momento de investir tanto em renda fixa quanto em qualquer outra coisa, meus queridos, é quando essas alternativas fizerem mais sentido para a sua estratégia de investimento. Você precisa ter uma estratégia. Se você comprar esses títulos desrespeitando o seu perfil de investidor, não se atentando aos prazos ali, aos seus objetivos, a chance de você fazer uma cagada mesmo em renda fixa e ter prejuízo é grande. Então, por exemplo, se o seu perfil é absurdamente conservador, se você perde o sono quando a sua carteira cai ali 1%, que seja, mesmo sabendo que levando até o vencimento, você vai ter o seu retorno garantido, se mesmo assim você fica decisente, se você é esse tipo de investidor, foca em pós-fixado 100%, não tem jeito, aí sim eu digo, se você recebeu uma grana agora de herança, um bônus todo de uma vez, há pouco tempo, está com esse dinheiro parado na conta corrente ali, talvez faça sentido aproveitar esse momento atual para aumentar logo a sua posição em renda fixa para você não correr o risco de perder essas taxas muito atrativas. Já se você tem prazo para os seus resgates, para os seus objetivos, de curto e médio prazo, não vai comprar título de prazo mais longo que o seu objetivo, confiando em uma boa venda antecipada, que isso pode não acontecer e pode ser muito arriscado. Lembra da marcação mercado que a gente viu, né? Então, esses são os principais prós e contras da renda fixa, na minha opinião, que eu achei interessante trazer aqui nesse vídeo para vocês. E um risco muito importante, na minha visão, e que muita gente não se liga, é o risco do reinvestimento. O risco de reinvestimento é aquele risco de um investidor, por exemplo, fazer um investimento, ele não conseguir reinvestir o dinheiro em uma aplicação com condições iguais ou até melhores que a aplicação inicial que ele fez em caso de resgate, vencimento, venda, ou até mesmo recebimento de juros daquele ativo. Beleza? Esse risco, ele é proporcional ao prazo de vencimento, uma vez que o cenário econômico pode mudar muito em períodos mais longos. Beleza? Então, por exemplo, se você consegue hoje um título que te paga IPCA mais 8% ao ano com vencimento de 10 anos, beleza, 8% acima da inflação, eu acho bacana, legal, mas o que vai acontecer no final desse período? Bom, esse investimento, ele vai vencer, sem dúvida nenhuma, você vai pagar o imposto sobre o lucro, que inclusive é retido na fonte, e mudanças nas condições de mercado podem tornar difícil o reinvestimento desse dinheiro nas mesmas condições que você tem, entendeu? Ou seja, você pode não encontrar títulos que paguem IPCA mais 8% e nem mesmo próximo disso, mas você também não vai poder deixar o seu dinheiro ali parado, você vai ter que investir em alguma coisa, concorda? Então, é mais ou menos isso. Quando você compra, por exemplo, ações descontadas, ações que estão muito baratas, aproveitando o desconto que o mercado oferece em momentos como esse, principalmente nesses períodos de mais incerteza, quando é a renda fixa, às vezes, muitas vezes, que parece estar mais interessante, ou até mesmo fundos imobiliários descontados, que vão te pagar dividendos mensais e ainda te expor ao ganho de capital, pagando, inclusive, um bom prêmio com relação aos próprios títulos públicos de renda fixa indexados à inflação, quando você compra ações de fundos imobiliários baratos, eles não têm um vencimento ali. Você pode manter por 10, 20, 30, 40 anos, não importa se daqui a 10 anos, por exemplo, essa ação que você comprou barata estiver muito mais cara e pagando dividendos muito altos em relação ao preço que você pagou nela hoje. Você não vai precisar pagar o imposto sobre o lucro se você não quiser vender esse ativo naquele momento. São ativos reais e não são dívidas. Por isso, é bom você saber exatamente o funcionamento dos investimentos, da economia, para não confundir as coisas. deixar as ações de lado no momento em que talvez elas estão oferecendo o maior prêmio com relação aos investimentos de renda fixa, claro, considerando objetivos de longo prazo aqui, pode não ser o mais correto se você tem perfil para a renda variável, é claro. Esquecer a renda fixa completamente e deixar de aproveitar algumas oportunidades agora também não é o mais recomendável para a maioria dos perfis, eu diria. O que você precisa saber é que ativos de renda variável realmente são mais rentados no longo prazo, mas a parcela de renda fixa da sua carteira de longo prazo muitas vezes vai ser o que vai te dar a liquidez para você aproveitar boas oportunidades na bolsa como agora e também te dar segurança e tranquilidade para você segurar ativos mais arriscados em momentos de mais risco, incerteza e volatilidade. Cabe a cada investidor definir a alocação que melhor se encaixa ao seu perfil e objetivos e manter disciplina e paciência. Por hoje é isso, se você gostou deixa o like se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo tamo junto valeu!